Olá meus queridos, aqui é o João, sejam muito mais muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, então já se inscreva, ativa as notificações e vale lembrar que se você quer entrar aqui no meu munduzinho, no meu servidor, mano, vai lá no vídeo da Laura, tá? No canal da Laura eu vou deixar aí na descrição, que lá é onde a gente se proibiriza o servidor, demorou? Meus amigos, hoje eu estou aqui, né, iniciando mais um vídeo com vocês, porque tamo aqui no mais um vídeo de bloques, frutas, cês tá ligado, cês juro que maravilhoso que mora no fundo do meu coração E mano, é o seguinte, já vem um tempo que eu ando juntando uma coisinha aqui, porque esses dias, até por isso que não teve um segundo vídeo, mas mano, eu andei aqui ó, juntando alguns fragmentos Eu vou mostrar aqui ó, rapidinho, eu andei juntando alguns, mano, não vou mentir, eu comprei alguns, eu acho que eu comprei mil e pouco, dois mil e três, não sei Eu sei que eu comprei um ali, mano, pra dar aquela ajudada, porque mano, agora eu tô querendo fazer um projeto aqui no Blocks Fruit, então eu vou tentar desbloquear tudo o mais rápido possível Que eu tenho umas novas séries pra poder fazer, tá? E umas séries que vocês vão curtir, que eu acho que é um bagulho que ninguém nunca fez aqui no Blocks Fruit Coisa nova, que só o Joãozinho vai ter feito, demorou? Então ó, por enquanto, biquinho calado E mano, o negócio é o seguinte, porque que eu já tô vindo aqui ó, deixa eu colocar o boné do Lau aqui ó, porque nós é, é, foi um pouco brabo E mano, é, basicamente hoje eu vou fazer uma coisa que eu já deveria ter feito há bastante tempo, tá bom? João, o que que você vai fazer? Bom, meu Black Lag aqui, se vocês forem ver né, é, tá 577, cara, uma dúvida que eu sempre tive Que mano, se eu coisar, tipo assim, o Black Lag, é legal, Death Step né, bacana, é, é supimpe e tal Mas mano, muita gente diz que ele não é muito legal pra PVP né, que ele é mais legal pra farmar e tal E agora, tá numa situação que eu quero tirar uns PVPzinho, quero dar aquela caçada pra pegar Balte Quero fazer uns negócios assim, tá ligado? E mano, eu preciso ficar um pouco mais forte né, em relação a isso E me disseram que existe um estilo de luta Water Kung Fu 2, o Fishman Karate Então mano, uma dúvida que eu quero ter, eu vou pegar aqui ó, já que eu pego de graça que eu não, que eu já coisei ó Acabei de pegar aqui ó, o Fishman Karate tá 304 E aqui o Black Lag, se eu pegar, eu vou pegar o V2? Não, pra, pra despertar, pra despertar o Black Lag, eu acho que eu tenho que ir lá despertar de novo Bom, não sei, comentem aí embaixo como é que funciona Mano, eu vou pegar aqui o Water Kung Fu, e mano, agora que eu parei pra pensar Eu acho que eu preciso upar a maestria do meu Water Kung Fu Do meu Kung Haeng Weng Fu, dentro do Randall's Eu acho que eu tenho que pegar a Maestria 400 Exatamente, eu preciso ter pelo menos a Maestria 400 Que isso é algo que mano, quebrou com as minhas pernas Cara, eu não tava esperando que eu ia ter que pegar, é, isso tudo mano Caramboles, aí o papaizinho aqui ficou triste mano Nossa, eu esqueci, agora, nossa, agora eu não tenho nada pra me locomover Putz, pera aí, tá, tem isso aqui, mas não ajuda muita coisa não Nossa, tá, já tô aqui em cima, boa, lindo, maravilhoso Eu sei que muita gente também vai falar, mano, é, que eu acho que talvez vai ser uma coisa que eu vou ter que fazer hoje Porque mano, eu tô na intenção, né, de pegar, eu tenho duas, três, algumas coisas que eu tenho como objetivo principais agora Uma delas, eu tenho que, eu quero pegar, eu quero trocar a cor do meu Haki Que isso é muito legal, que eu já deveria ter feito isso há muito tempo Dois, eu quero, opa, o Fishman Karate pro V2 E eu quero trocar de fruta, porque eu acho que a control não vai me agregar mais tanto agora É, eu queria pegar um novo estilo de luta, tem três barriers Mano, o que será que a gente tem? Eu acho que já tá dando pra mim rodar de novo Deixa eu ver se eu consigo pegar algo mais legal E veio fumaça, mano, que porcarieira, velho Veio fumaça, fumacinha, velho E bom, mano, eu tô perguntando pra rapaziada onde troca as cores aqui Porque eles manjam muito mais do que eu Deixa eu tirar o boné do Lau E eu quero voltar pra minha capa, capa preta, não Dragon Trident, não Casar com o Spike, ok Vou devolver a espada Na verdade, eu acho que eu vou ficar com o Dragon Trident Que ele é mais bonitinho pra ficar ali nas costas, ó Fico daorão, ó, agora pega e coloca aqui Nossa, coisa linda E, mano, agora eu já fiquei bem mais bonito E o pessoal tá falando pra mim que tem variedades de cor, raridades de cor Ah, do embaixo Peraí, aqui Color Specialist Ah, então acho que é aqui Ah, não, eu tenho que comprar E onde eu compro? Tá, aqui é onde eu escolho a cor do... Nossa, quanto que é pra comprar isso aqui? Comprar com o robô 88 A última, 350 É, se eu for pensar Não é caro aqui, não é tão, tão caro, né Se bem que, mano, é menos... É tipo uns 30 reais aí, por aí Menos de 30, né Porque com 30 você compra 500 assinando o prêmio É... Mas, cara, eu tô querendo trocar o haki Porque é uma coisa que muita gente me cobra há bastante tempo E como eu disse pra vocês Eu tô na procura dessas... É... Nessas coisas É... Upar o meu estilo de luta Só que pra upar meu estilo de luta Pra poder fazer isso Eu vou ter que pegar uma logia Seja qualquer logia, mano Qualquer green zone É... Tá Qualquer logia, mano Precisa ser qualquer uma Por quê? Porque a logia vai fazer com que eu não tome hit E eu posso upar de infinitas formas Seja deixando sozinho Ou seja eu mesmo upando E aqui, ó Vamos ver Ah, é 2.500 Me falar de mim De Air Rose Vou comprar isso de 1.500 Vou lá Nossa, se for rosinha Nossa, vai ficar brabo, hein, mano Ai, 1.500 de Robux De fragmento, cara Esse jogo vai me deixar pobre no dia Ai, já tá me deixando, na verdade Eu sempre compro, mano As coisas Porque, cara O pessoal fez o jogo pra gente Você pode jogar de graça, obviamente Mas tem como você comprar as coisas Isso é uma forma de você estar ajudando, né Ah, o pai Eu sabia Daquele lugar Nossa, daquele lugar ali eu sabia Vamos lá Deixa eu vir aqui Ativar a cor Deixa eu ativar Nossa, ficou muito louco, mano Nossa, senhora Meu parceiro Nossa, fiquei muito do louco, mano Nossa, mano Fiquei muito louco, meu parceiro Nossa, segura o haki do jão, mano Nossa, fiquei bonito demais, velho Tá maluco, mano O que achou do meu É só na mão Legal, mano Ficou legal Só não combinou tanto com a roupa Mas ficou da hora, mano Deixa eu vir aqui, cara Deixa eu ver se tem alguma logueia Porque, velho Eu preciso de... Ó, tem chama Tipo assim, pra fazer o que eu quero Já funciona É que eu acho que é o que eu vou acabar comprando Aí fica a questão, tropa Rapazi... Nossa, mano Ô Ai, troquei a gravity por chama, mano Nossa Doeu no meu coração, mano Pelo menos agora eu vou, ó Olha esse voo, mano Esse voo tá me dando um brinco, cabra Nossa Nossa, meu Tá, mano Troquei, velho Troquei Eu poderia fazer um vídeo só trocando Mas, mano Eu não vou fazer isso não, cara Eu quero um dia voltar pra dragon Sei lá Depois eu troco Agora Não é o momento, mano Agora eu não preciso mais da control Ou da dragon Eu preciso de uma logueia, mano Achei que eu não ia precisar mais de logueia Cara, olha o maluco passando de dragon ali, velho Ai, mano Bom que pelo menos se eu quiser Eu já desperto a flame, mano Eu tenho o suficiente Tipo assim, a flame basicamente É... Eu tenho mais algumas frutas pra despertar Eu já despertei a rambo Falta a dark A terremoto Nossa, mano Eu nunca peguei terremoto Até hoje Nunca peguei a quake Eu nunca peguei a quake Por isso que eu tenho que começar a jogar a... As ridezinha, mano Pra daí ir pegando Porque eu quero desbloquear todas Ainda falta a dark A quake A flame A ice A light E tá faltando mais uma, cara Qual que eu tô esquecendo? São sete frutas Bom, eu não sei se é a melhor É pra despertar Então, mano Eu vou deixar aí embaixo os comentários Na verdade eu não vou deixar não Vocês comentem Ah, a factory agora, mano Eu já tô aqui Não vou lá não, véi Não vou lá não Ainda mais que eu tô com a flame Que demora 30 anos pra eu conseguir Então, ó Comentem aí embaixo pra mim O que vocês acham que eu devo fazer Tá, rapaziada? Qual que eu devo desbloquear, mano Despertar, no caso É... Tem mais uma que eu não tô lembrando qual que é Mano É dark Quake Light Flame Ice É, mano Tá faltando uma que eu não sei, parça Nossa, deixa eu vir aqui no dash Que se não... Cara, deixa eu ver Tá, agora eu consigo ver direito É flame Ice Quake Dark Light String E rumble É, era string Que tava faltando na minha cabeça agora, mano Nossa, mano Eu fiquei malado desse jeito, hein Hackzão na veia Coloridão Ainda eu consigo usar Voltou aqui, mano E eu consigo usar aqui Mano, meu estilo de luta tá no máximo Tá tudo lindo Minha maestria entra seco Mano, eu consigo derrotar uns boss aí Mas eu acho que é o melhor jeito Acaba sendo meio que farmando no... No autoclikes E cara, ô Fala sério, mano Esse hackzão combinou comigo demais Mano, olha na minha cara ali Quando o negócio ficar malado Se bem que eu tô pensando em tirar o hacky Da cara, mano Porque como tá bugado Eu tô pensando em tirar Depois eu vejo isso Mas cara, agora que eu tô com a... A Logu Eu consigo... Além de tudo Eu nem virei espadachinha ainda Então, mano Tem muito chão Tem muita fruta que eu ainda não comi Por exemplo Neste momento Eu vou entrar aqui no site do... Na onde eu vejo Tem todas as frutas No total Eu vou falar todas as frutas pra vocês Que tem no BloxFruit Bomb, Spike, Shopping Shop, Spring, Smoke, Flame Ice, Sand, Dark, Light Rubber, Barrier Magma, Quake, Buda String, Fênix, Rumble Pau, que eu ainda nem peguei Gravity Dog, Control e Dragon Isso dá um total de... Um, dois... 24 frutas Cara, onde eu ainda não tenha experimentado todas Então, tipo assim Tem muita coisa que eu ainda quero fazer A questão das frutas Pra depois eu pegar e partir Pro... Pra as espadas Eu ainda estou... Está me faltando Na verdade O último estilo de luta Que é o Aqua... É... O... O Fishman Karate Que é o último Aí eu vou ter tudo Agora eu só preciso que vocês me respondam É... A única coisa que falta, mano É... Nossa, cara O Fishman Karate manda os caras longe É isso que eu falo Mas a única coisa que está faltando É essa Depois disso, mano Eu já meio que vou ter tudo pronto Então, tipo assim, né, velho Aí a gente desenrola, mano Aí a gente desenrola Pega todas as espadas Pra pegar Porque, mano O jogo ainda não acabou Pra gente Eu tenho muita coisa pra gente fazer Fruta pra gente testar Aí, meu amigo Quando os meus amigos chegarem aqui Que eu quero ver o Pau Torano Aí que eu quero ver Quando... Mano Quando... Eu vou falar Eu vou dar um spoilerzinho Quando eles pegarem o máximo Vai ter série Que vocês não fazem ideia, mano Vai ser um negócio muito louco Porque, cara Eu estou muito ansioso Pra poder fazer aqui no... No Blocks Fruit Porque, mano É sensacional, velho Algumas ideias que o papai tem aqui Vai ficar muito show de bola Ó, oi Nossa senhora Cor... Corzarão Nossa, que tanto de bicho É um dragão Um drone Um periquito Um morcego Tudo bem E você? Caramba, mano O bicho todo colorido ali Que susto Mas agora Pelo menos que a gente tem É... A logiazinha aqui Ajuda a gente a upar Mano, feliz pra caramba Achei que combinou demais Aí a cor do meu... Do meu... Hackzão Boladão E, velho Agora só... Só... Só crescer aí, mano Só ir pra cima Velho, deixa eu ver aqui, ó Eu tenho... Eu tenho a flame pra usar Dá muito dano Ah, eu consigo matar até, velho Ah, eu consigo até matar Dá um dano legal Mas eu tenho que pegar Mas eu tenho que pegar algumas frutas Que vão me ajudar É... Vão melhorar Ainda tem que testar todas essas Que eu ainda... Mano, eu nem sei como Pega pau Como que é as coisas Eu ainda tenho que correr Atrás de tudo isso Mas eu sei que com fé Com dedicação Com força A gente consegue fazer tudo isso E eu também tô pensando Em fazer um negócio Muito louco aí Que é o especial De uma hora Fazendo algumas coisinhas Vamos ver como é que desenrola Eu desenrolo Mas agora, mano A única coisa que eu tenho que fazer Eu faço isso daqui Pra gente ir atrás Do nosso Fishman Karate V2 Aonde aí sim O caldo vai engrossar Pra muita gente A brincadeira vai começar a rolar Tem muita fruta Que eu ainda tenho que pegar Mano, eu tenho que girar mais fruta Porque, cara Eu ainda não peguei uma Dragon Monteirinho já pegou Eu não peguei Dragon Mas agora, afinal Ele tá com o Rackzão Rosa, mano Nossa Rackzão Rosa do pai, mano Vixe Maria Ah, agora O Berê Legão ficou louco Mas, família Isso foi mais um vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostou Mano, deixa aquele likezão Não se esquece De fortalecer a família Que isso é muito importante Tamo junto demais Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vá Tchau